Bate um zap lá no Kevin lá, pra falar pra ele ligar no IG lá, mano Pra nós fazer um pião só os artistas Só sequência de rolypointer em cima da pilantragem de meca Toda blindada, eu tô de jet na cidade Hoje nós acelera forte, ela senta na maldade Tá no giro com os artistas, elas amam a celebridade Só sequência de rolypointer em cima da pilantragem de meca Toda blindada, eu tô de jet na cidade Hoje nós acelera, ela senta na maldade Tá no giro com os artistas, elas amam a celebridade Louco de universitário, tô com as universitárias Hoje a resenha é privada dentro do AP no Anália Falou que quer tá comigo, pátio perigou por perto Se jogou, ficou fácil, tá com o coração aberto Então vem novinha, se joga na minha Tá pilada no meu quarto e hoje tá soltinha Tá subindo e tá descendo hoje sem camisinha Falando no meu ouvido que tá gamadinha Vai acelero minha vinte, vinte mina numa bomba Esperando a quadrilha, aí com o novo só tem maluqueiro chique E ela dando xilique, comentando com as amiga Patrocina, bolsa da Louis Vuitton pras bandida Aquela de bunda grande anda sem calcinha Na atitude de querer ser mais que alguém Tá de olho nas de cenas, só o dinheiro que as que tá expirando Então joga aqui, ela desce, tu sobe, sobe na MG Quem diria uma nave, tinha um milhão Favela, tu tá vendo a favela vencer Hoje eu tô vivendo uma vida de patrão Só sequência de role Pegamos um carro forte Fumando um beck da sorte pra comemorar Que mais tarde tem camarote, hoje sorte Tá top pro ninho da praia, num refrão pra confirmar Só sequência de role, pointer em cima da pilantragem de meca Toda blindada, eu tô de jet na cidade Hoje nós acelera forte E ela senta na maldade, tá no giro com os artistas Elas amam a celebridade, é sequência de role E em cima da pilantragem de meca toda blindada Eu tô de jet na cidade, hoje nós acelera E ela senta na maldade, tá no giro com os artistas Elas amam a celebridade Não traz depo ou vim, traz um PR de meca de velho Entra na GLE, já transei por amor Não pagando prazer, terra da garoa Bem-vindo a SP, vive bem, se diverte Jet Life, preto chefe Quem pedir emprego chato, hoje assina o cara Chega o pioto, mandando as leite Hoje nós só quer sorrir As bebê ficando tonta, é bandido ou MC Nós investe a renda forte pra faz gostar de mim Faz a pix ou até tipo Zeca Pagodin Deixa a vida me levar, e nós leva a vida assim Deixa a vida me levar Só sequência de role, pointer em cima da pilantragem de meca toda blindada Eu tô de jet na cidade, hoje nós aceleram forte Ela senta na maldade, tá no giro com os artistas Elas amam a celebridade É sequência de role E em cima da pilantragem de meca toda blindada Eu tô no jet na cidade, hoje nós aceleram E ela senta na maldade, tá no giro com os artistas Elas amam a celebridade Faz rega-se na humildade, dando rezado a desfalto Que quer viver nossa vida De jet na comunidade Com os quatro vidro baixado, dando giro com os artistas Vem com a statuete, cadê? O Cê blood é de maloqueiro Mas não julga pelas vete, porque nós só contar as notas Tá rolando por aí o comentário das cocotas Que nós tá cheio de dinheiro e ela memória 5 e 7 boladão e eu só me te relatar Que vem vários de perna quebrada Pulando na bala da ponte pra lá Pra cá com tudo nos dedos, que é pior de fechar Vem o wig, vem o Kevin e o Bruninho pra somar JP Orea na linha, não para de me ligar O Dila tá comigo e vocês podem acreditar Sobe tá entupida de bala e se cair no labirinto Na barra de fuzilar Na calusa sai da 180 em cima da 1200 Os cara não vai me pegar Tô muito veloz e não tem como reduzir Embiquei lá pro Capão e os cara não vai me achar Mas é mal criado desde a época dos bode Que 150 já era rei do Pinote Quantas vezes deixei os ancãzinho na neurose Tá com Jesus Cristo, nós não quer contar com a sorte Batista bandido, penalti as novinha Melzinho na carteira e a maldade na mente Ela rebola, quer dar pra artista Joga pros moleque loucona de entorpecente Menorzinho o drak dá trabalho pros coxinha Em cima da nave nós é os menor terrorista Não vou parar não, vocês vão intimida Já tô longe, hoje é festa dos artistas Fui liberado do bote, da Francisco Morato Parti pra norte, pra trombar meus aliados Paguei o acerto e fui liberado Agora é rolê com os aliados Vem de rolypont E os moleques e calucos não se escondem Vem de rolypont E os moleques e calucos não se escondem O erro tá aí ó, errar quem quer Quem não pode errar é nóis, tá bom? Forte abraço Só sequência de rolypont Em cima da pilantragem De meca toda blindada Eu tô de jet na cidade Os ginóis acelera forte E ela senta na maldade Tá no giro com os artistas Elas amam a celebridade É sequência de roly Em cima da pilantragem De meca toda blindada Eu tô no jet na cidade Os ginóis acelera E ela senta na maldade Tá no giro com os artistas Elas amam a celebridade Ave Maria Tinha que ser os de orelha Ó o que ela pinta Ó o que ela pinta